Alô pessoal do nosso canal, estamos chegando aí com mais um vídeo sobre restaurar o Windows 11. Esse notebook de marca positivo, modelo dele C4500C, ele precisa ser restaurado às suas configurações padrões de fábrica. Por que ele precisa ser restaurado? Ele está com muito vírus, travamento, página pop-up abrindo sozinho, você não consegue instalar nenhum programa, nem desinstalar. Tudo de errado está acontecendo com ele, então ele precisa ser restaurado. Para você restaurar uma máquina, você tem que ter motivo para restaurar ele, que você restaurando, você não deixa ele de mais rápido, ele simplesmente vai corrigir o sistema operacional. Fique com a gente até o final. Antes de começar, convido a você que se inscreva no nosso canal, ativa o sino como todas as notificações. Se no decorrer desse vídeo tiver com alguma dúvida, deixa na parte de baixo do comentário. Vamos para o vídeo, pessoal. Esse Windows 11, ele carrega um menu centralizado. Vamos dar um clique nesse menu centralizado. e aqui em cima, nós vamos digitar em pesquisar, restaurar o PC, que é a frase restaurar o notebook, ela não existe. É restaurar o PC para notebook ou para computador. Isso é uma linguagem da informática, restaurar o PC. Também é restaurar o notebook. Vamos dar um clique aqui nesse aplicativo, restaurar o PC configurações do sistema. Vai abrir sistema recuperação. Nós vamos descer aqui com o mouse em opções de recuperação. Nós podemos notar aqui, restaurar o PC. Ela vai mandar para a gente entre manter ou remover arquivos. Vamos dar um clique aqui nesse link, que é restaurar o computador. Vamos ser direcionado para uma próxima janela. Na próxima janela, escolha uma opção. Ela manda duas opções. A primeira, manter meus arquivos. O que ela informa? Remove aplicativos e configurações, mas mantém os arquivos pessoais. Essa primeira opção, você não perde em nada do seu notebook. Todos os arquivos seus são mantidos no sistema. E a segunda, remover tudo. Remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Clicando na segunda, você vai perder tudo o que tem no seu notebook. Nunca mais você vai enxergar essa opção. Clicando em remover, ele vai restaurar. E as suas informações, depois que você tentar restaurar novamente, ela não vai voltar mais. Então, você se ente e você escolhe. Entre manter meus arquivos ou remover tudo. Eu vou dar um clique aqui em remover tudo, que esse notebook aqui está com muito vírus. Preparando tudo. Na próxima janela, aqui está informando configurações adicionais. Configurações atuais. Remover aplicativos e arquivos. Não limpar a unidade. Vamos clicar aqui nessa opção de avançar. Ela vai avançar para a próxima janela, que vamos dar continuidade na configuração de restaurar o PC. Vocês podem notar aqui que nessa última etapa agora, antes de restaurar, ela é em forma pronto para restaurar o PC. A restauração permite. E esses parágrafos aqui de baixo, que são esses quatro, são as configurações que nós clicamos anteriormente para confirmar essa restauração do PC. Que aqui ela informa remover todos os arquivos pessoais e contas de usuário deste computador. A outra de baixo, remova todas as alterações feitas nas configurações. Remover todos os apps e programas que não vieram com esse computador. E reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. Aqui embaixo, nessa observação, ela informa. Isso vai demorar um pouco e o computador será reiniciado. Nesse notebook aqui, o mínimo que vai durar para poder restaurar esse notebook é umas duas horas. Esse notebook, ele tem pouca memória e o processador dele é muito lento. Então, vocês têm que ter paciência para poder restaurar o PC. Então, uma vez ciente que você quer restaurar, vocês clicam aqui em restaurar. Nesse processo aqui, ele ainda vai fazer todo o processo. Ele não está confirmando o que vai ser feito com sucesso. Você só faz se você estiver com algum problema. Na dúvida, você não faça. Porque se encontrar algum erro no caminho, quando começar a restaurar, ele vai dar erro. Você não vai ter seu sistema antigo nem o novo. Aí, você vai ter que formatar. Uma vez ciente, vocês clicam aqui em restaurar. Clicando em restaurar, ele vai ser reiniciado. Ele vai fazer uma cópia de arquivos de 1% até 100%. Depois, ele vai reiniciar. Vai preparar o dispositivo da sua máquina. Vai instalar um novo Windows. Vai pedir para você configurações de idioma. Para você colocar o seu nome de usuário. Colocar uma senha. São após configurações, depois que você instala o novo Windows. A partir de agora, pessoal. Praticamente, o sistema faz tudo sozinho. Se conseguir fazer, ele vai chegar a instalar o Windows. Ele vai fazer toda a preparação. E vai pedir ali para você botar as configurações finais. E depois, é só partir para o braço. Ok, pessoal? Então, o nosso canal vai ficando por aqui. Dúvidas que vocês tiverem no decorrer desse vídeo, deixem na parte de baixo do comentário. Ciente, clicam aqui em restaurar. E só tomar um cafezinho, pode dar uma volta, que isso aqui demora muito. Sucesso a todos aí. O nosso canal volta amanhã com outra dica. Um forte abraço. Tchau, pessoal.